Quem puder também... Ah, o que é melhorar, velho? Quem puder também... Deixar o Lucky, né? Se caso, por fazer outra coisa e jogar algum game aí, poder deixar... Livezinha rolando aí... Segundo plano... Agradeço, viu? Agora que eu tô voltando aí, eu tô precisando desse apoio, Deus... Pra gente retomar o engajamento aí pra live continuar a crescer... Nem precisava, podia ter guardado... Pra esses dias eu zerei oito jogos... Oito vezes meu próprio jogo... Pai, você tem um jogo? Como é que é o seu game? Conte-me mais sobre isso... Qual que a gente tem? Foi, hein? Ó, olha lá, velho! Agora que eu tô pegando os caras do balão e eles estão... Eles estão me dando parry, velho! Olha isso, cara! Tô desenvolvendo, ele é um RPG de mundo semi-aberto? Qual que é a história? Medieval... É... Fábula... Que? Que isso? Errei! Nem entendi o que eu tinha que fazer ali... Pra lá, pra cá... Pra... Ah, era pra dar um Fatality, né, velho? Errei um Fatality... É uma pena que você não verá os seus frutos... Mitologia nórdica? Que da hora, velho! Como é que faz pra jogar esse jogo seu aí, pô? Você vai liberar ele pra nós aí pra gente poder conhecer? Liberar uns bettos aí pra gente jogar na live, dar uma divulgada... Tá, ajuda, pô! Tem um jogo que chama Cave... É... Isso... Que eu lembro que o cara chegou na minha live e ofereceu um jogo pra mim, velho! Não lembro o que que eu tava jogando, se era... O Void... Mas o cara falou que tava desenvolvendo o jogo... Ele chegou na minha live e me ofereceu um aqui pra eu poder jogar na live... Aí eu não sei o que que eu... Eu acho que eu... Eu não respondi ele na hora, aí ele foi e saiu fora e não voltou, não tem assim... Lembro que não deu certo, não... Mas aí depois eu joguei o jogo dele... Vou criar um site, boto ele lá e dê boa... Quando você quiser isso, você avisa, cara! Fazer livezinho aí desse game seu aí, pô! Da hora demais! Seus esquemas terminam aqui! O que é isso aqui? Ai, ai! Que atingirei momentaneamente! Ai, ai! Perno! Terno! Ai, contractors! Pegou, hein! Victo! Vitória perfeita, pô! Tava demorando pra vir uma já! Deu um parry ali, velho! A moeda não gostou de ter tomado o perfecto não Ah, tinha que ter esperado ela levantar Não, gasta meu Negócio com a colinha ali Ih, rapaz, a moeda não gostou de ter perdido o time não Ah, que sacanagem, velho O golpe não pegou, mano Errei dois golpes ali, dei o round pra ela Caralho, eu tô defendendo muito ruim Boa Pô, Matela P.V.I. na segunda ali por causa de dois erros, velho É um jeito melhor, né Agora dois C.D.N.O.X mandou um e-mailzinho pra mim fazer a conexão aqui Ah, fazer parte lá da equipe da ScreenHot Que é legal mandar umas raids pra eles No meio disperso da comunidade Vou botar uma galera pra poder Dar uma raidzinha lá Muito tempo sem fazer live, não sei quem tá fazendo ainda Quem parou Merda Morre não, morre não, morre não Boa, garoto Boa, virada É, nome do jogo agora Depois troca o nome Muitas vezes Eu escolhi Fate Fate Darkness Seria, que significa o que? Fate é o que? Darkness eu sei que é escuridão Mas Fate é o que? Quem sente o que eu vou no teando certo? Ai Oi 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 Oi